Isso que é a consultora de imagem, a Mari Dantas. Mari, boa tarde, seja bem-vinda. Boa tarde, querida. Tem muita cliente sua que disse assim pra você, eu não tenho nada no meu guarda-roupa. Quando você chegou lá, você fez várias combinações e montou um guarda-roupa novo, não? Exato, acontece demais. Eu, você trouxe algumas peças aqui que são peças coringas, né? Isso. Na verdade, não seria uma proposta de guarda-roupa cápsula, não seria isso. Mas seria um exemplo de peças que, se você tiver em casa, fica mais fácil de combinar. Afinal de contas, a gente acha que só dá pra combinar branco com preto, que cores são coisas muito complexas pra se juntar nas peças. E aí trouxe algumas opções de acessórios e peças pra fazer umas combinações bem bacanas. Vamos começar? Vamos lá. Então, peças lisas são coringas, mas nem todo o pretinho básico vai beneficiar. Entendi. Tem gente que nem pode usar preto, que não beneficia, né? Então, poder pode. Não vai ter. Ninguém tá proibido de usar nada. Mas tem pouquíssimas cartelas, apenas quatro cartelas. Dentre as doze do método sazonal expandido é que contemplam o preto puro. Então, na minha cartela, por exemplo, não tem preto. Mas não é por esse motivo que eu deixo de usar. Então, eu faço composições com cores... Você tá preto ou branco? Com cores que me favorecem, como o branco, como o roxo, como o prata. E acabo transformando uma peça errada numa peça certa. Você trouxe aqui Animal Print, que também... Trouxe. Muita gente torce o nariz pra Animal Print, né? Verdade. Trouxe duas estampas que são clássicas. Animal Print e Poá. Algumas pessoas entendem que o Animal Print não é muito compatível pra se usar no dia-a-dia. Mas há controvérsias. Esse exemplo era um vestido que eu pedi pra minha costureira torar no meio e transformar numa propede e numa saia. Isso faz com que eu multiplique as opções de roupas e com o cinto ele continua parecendo um vestido e eu consigo transformar. Na última matéria que a gente gravou, eu dei uma sugestão com essa mesma saia e esse macaquito, que é uma outra peça que a maioria das pessoas acredita que não tem como combinar, que não tem como usar de maneira diferente. Então você pode usar uma parte de cima e transformar em short, pode usar uma saia por cima desse macaquito e transforma numa outra peça. Assim como acontece com o macaquito, acontece também com o vestido. A gente tende a usar os vestidos sempre da mesma forma. Então a gente pode colocar peças como sobreposição, tanto uma terceira peça com um colete. Terceira peça faz uma diferença, né? Demais. Colete, blazer. A gente acaba transformando essa peça numa peça super diferente e colocando uma saia por cima ou até uma blusa, transformando esse vestido numa saia. Sim. A gente tem várias opções. E claro, é importante investir em peças atemporais. Então uma boa calça de alfaiataria é bom que você tenha pra fazer composições múltiplas. Uma calça jeans numa lavagem mais neutra, né? Mais neutra, de preferência escura, porque ela tende a ser mais elegante do que aquelas desbotadas, destroyed, rasgadinhas. Investir em peças que são de fato atemporais, que faz com que você consiga multiplicar esses looks. Então, por exemplo... Saia lápis. Saia lápis. Temos uma opção, inclusive, de saia lápis aqui. Que você consegue usar em várias ocasiões. Eu posso usar de uma maneira mais formal. Como eu posso colocar a cropped animal printing junto com ela, vou dar uma outra opção de look. Que posso combinar com um blazer ou até com um colete pra deixar algo mais desconstruído. Sim. E usar e abusar dos acessórios. Porque isso faz com que a gente também multiplique as nossas opções de roupas. Mari, alfaiataria ou malha? Alfaiataria. Tá no meu time! Mari, tá no meu time. Alfaiataria. A roupa de malha, gente, ela exige da pessoa um cuidado muito grande com relação à durabilidade. Então, a lavagem muitas vezes fica desbotada. Traz, é claro, um ar mais... Na verdade, é menos formal, né? Mais despojado. Mais despojado. Mas não é que a gente vai brigar e não ter nada de malha. T-shirt, você pode ter e fazer várias combinações, né? Então, uma boa t-shirt, essa tá até amassadinha, mas uma t-shirt podrinha, ela pode ser combinada com uma calça de alfaiataria, com a saia lápis e, claro, em tons que você consiga multiplicar essas opções. Cinza é neutro. Cinza é neutro. E aí fica uma dica pra quem não sabe combinar, vai na internet e procura o círculo cromático, que é essa ferramenta daqui. Então, a gente consegue facilitar as combinações de cores através dessa ferramenta. A gente encontra facinho na internet. Aqui já tá tudo que combina. Tudo que combina, combinações monocromáticas, combinações complementares, combinações análogas, tudo vai dar certo aí, se você tiver a ferramenta e usar a seu favor. Olha que legal, aqui já tá pronto, né, gente? Aqui já tá pronto, ó, todas essas cores aqui combinam. Aí, se você quiser complementar, aí você vai ao oposto, essa aqui dá certo com essa aqui. Isso. Se não, eu quero um tom parecidinho, que a gente chamava de tom sobre tom, né? Isso. Que é tour sur tom. Aí você vai pro ladinho, que são as análogas. Ou seja, isso é que resolve a sua vida. Ajuda muito. E aí você pode imprimir e colocar na porta do guarda-roupa. Pronto, vai procurando quem com quem não sofre mais, né, Mari? Combinar estampas, é possível? É super possível. E aí fica a dica, combina as cores das estampas. Você coloca a estampa de cima com a cor da estampa de baixo, você procura manter uma harmonia. Poá, como é que a gente usa poá? Poá é uma peça clássica, né? Uma estampa clássica e você consegue fazer com que ela saia do armário da sua avó e vá direto pro seu armário. Então você pode combinar com uma calça jeans. Nesse exemplo aqui, a gente pode colocar com uma calça de alfaiataria. Olha como fica super elegante. Dá uma elegância, uma sofisticação. E aí a gente pode arrematar, por exemplo, com um cinto vermelho. E dá essa diferença. Um cinto neife mesmo, né? Esse aqui é um... E aí a gente coloca... E são cores que combinam super entre si. Então é super fácil. Você falou de acessórios. Sim. E eu vejo muita gente com dificuldade de acessórios de cor, né? Sim. Que não sabe como combinar. E aí, Mari, qual é a dica pra acessório? Então, se você tem medo de ousar nas cores, comece pelos acessórios. Um cinto colorido, um sapato colorido, um colar colorido, de preferência na sua cartela de cores. Se não sabe, existe uma metodologia que você tem como descobrir, mas é importante que você saiba minimamente quais são os metais que te beneficiam. E claro, você tem que segurar o look, né? Então não adianta você colocar uma peça e se sentir desconfortável. Mari tem muitas outras dicas no Instagram dela. Ela arrasa por lá. Mari Dantas. Mari Dantas C. C. Aí tem um cinto final. Mari Dantas C. Você é de quem, Mari? Costa. Costa. E consultoria também. E consultoria. Mari Dantas C. Você vai lá, segue a Mari. Tem muita gente. Se ficou com alguma dica, manda DM que ela responde. Responde. Meu amor, obrigada. É um prazer, querida. A gente ama trazer o guarda-roupa da Mari aqui pro estúdio. Ama, ama, ama. Porque ela arrasa de verdade. Cheiro, meu amor. Até a próxima. Na volta, babadinhos dos famosos, viu? Eita, menino. Hoje o tema é...